Outra arma amou e deu ideia nos amigos Pode ir como Lucas, só por ser teu um perigo E lindo que é a cinedrada Tô descendo a toca em caixada Minha bandeja ficou pelada Espera no quarto molhada Enquanto eu fumo na sacada Enquanto eu fumo na sacada Trovagem e Atritos High Performance Ernesto Fernandes Uma trava lá bem Uma trava lá bem Pra você dar uma olhadinha louca pra fazer neném Pra você dar uma olhadinha louca pra fuder com três Êêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Porque ela mamou e deu ideia, usa-me Pode como nunca, sua buceta é um perigo Milito que é a cilindrada, tô descendo a coca em caixada Nem mandei, já ficou pelada, me espera no quarto molhada Enquanto eu fumo na sacada Enquanto eu fumo na sacada Trovadinho, Atricos High Performance Ernesto Fernandes Você tá molhadinha louca pra poder contrair Enquanto você tá molhadinha louca pra fazer errei Uma trava lá bem Duas travas lá bem Pra você dar uma olhadinha louca pra fazer errei Pra você dar uma olhadinha louca pra fuder contrair Eh, 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 eh Tchau, tchau.